Música Em Hermamar pudemos conhecer o principal ingrediente deste doce, a maçã de montanha. Pelo clima, pelo sol, pela altitude, tudo junto conseguimos criar uma maçã, como eu digo, muito mais crocante, muito mais saborosa, bastante doce, com uma polpa bastante consistente. Tudo isso são características um pouco diferentes das outras maçãs e quem vem a Hermamar e quem prova as nossas maçãs atesta exatamente o que eu vos estou a dizer. É o bolo de maçã porque havia pessoas, ah, Hermamar não há um bolo típico, não há um bolo de maçã, leva pouco açúcar na sua receita porque o açúcar maior está na maçã. Demorámos algum tempo a chegar a esta receita, porquê? Porque queríamos que fosse algo com bastante durabilidade. E no princípio, gostou-nos um bocadinho, mas depois com o tempo a gente chegou lá, pronto. O bolo em si é feito à base de uma massa areada, sem açúcar praticamente, só para polvilhar. E pronto, tem este aspecto rústico, um aspecto que parece uma varoinha, uma varoinha tipo de milho. Eles saem do forno, são molezinhos, como vocês puderam testar, mas agora com o tempo eles vão ficar estaladíssimos. Ficam por dentro moles e por fora, tipo aquela que pode e a que ganha, fica estaladíssimos. E é bom estar a trincar e a sentir a maçã, certo? Se não for uma maçã típica aqui nossa, da montanha, a gente nota logo na durabilidade dele, como é mesmo, o aspecto. Ficam, porque se ficarem estas varoinhas, vão ficar parexinhos. Algumas das alterações que a gente notou, vou fazer com o tipo de maçã. Esta receita já não é muito recente, já temos há cerca de 8 anos. E pronto, a partir daí, até chegar a este ponto, pronto, foi sempre para fabricar. O vinho do Porto. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.